Todos nós tínhamos essa vontade do ginado, porque foi uma luta muito grande. Eu trabalhei 20 anos na área do esporte, treinando as molecadas, e poderia comprar calçado novo que não adiantava, que sempre escorregava. Então a gente correu atrás do deputado Eduardo Prado, a gente conseguiu essa emenda para a reforma do ginado. Isso é uma alegria para muitos esportistas, tanto aqui de Santa Rita como também de Alto Araguaia. Para mim é uma alegria imensa. Então a gente só tem que agradecer, primeiramente a Deus, agradecer ao deputado Eduardo Prado e toda a população de Santa Rita do Araguaia, e também quem esteve acompanhando a gente, que foi o Manuel do Cres, o Kit, e o Chupamanga, e a Tânia, porque o nosso prefeito esqueceu de agradecer ao deputado Eduardo Prado. Então a gente está aqui agradecendo ao deputado Eduardo Prado pela emenda que ele mandou. Não só essa emenda da reforma do ginado 100 mil, como também a emenda agora de 20 mil para material esportivo, porque isso também vai para a história. Nunca o vereador correu atrás para poder correr atrás de colete uniforme para os atletas. Então foi a primeira vez que isso aconteceu, eu corri atrás e consegui essa emenda aí de 20 mil, 10 mil para a turma do Rodeio e 10 mil para a turma de futsal, e os 100 mil aqui para a reforma do ginado, que é uma coisa que vai para a história. Esse ginado foi da época do Cajango, uns 32 anos. Nunca o vereador correu atrás, nunca o prefeito correu atrás, então a gente teve a sorte aí, graças a Deus, corremos atrás e conseguimos essa emenda aí, que isso aí é uma coisa que vai, no meu ponto de vista, vai para a história. É um sonho para mim. E veio a emenda também com o deputado, a gente vai viajar agora, vai correr atrás sobre aí do campão, a gente já está correndo atrás, já estive conversando com o deputado, que ele ficou meio triste por causa que o prefeito não falou do nome dele, mas a gente está aqui divulgando o nosso deputado, que ele vai mandar mais emendas aí para a reforma aí do campão, e mais emendas estão por vir. É, o sonho de todo o santarritense e de Altaraguaia está sendo realizado aí pela reforma do ginado. Só aí, todo mundo está vendo aí, é um sonho meu também, sobre essa reforma do ginado, e é um sonho de todos os suportistas. Quantos atletas que vêm de fora disputarem os jogos aqui e tinham que pintar o piso, tinham que pintar porque não paravam em pé. E hoje está aí, acabou, agora o sonho veio, esse sofrimento que teve antigamente, a gente está limpando sempre e pintando para poder ter o evento da Taça Santa Rita, graças a Deus esse pesadelo acabou e agora o sonho chegou, está aí. Então a gente só tem que agradecer a Deus.